Olá pessoal, eu sou a Kiki e sejam muito bem-vindos ao Checkpoint. Hoje a gente vai falar sobre o evento da Microsoft que está prometendo confirmação de filme de um personagem famoso e bigodudo, jogo de grátis e muito mais. Fica aí que eu te conto o tchudinho. Depois de um longo hiato, a Microsoft vai trazer de volta o evento EXO, que acontece na semana que vem na cidade do México, com a presença do Voxer. Eles já confirmaram que vão anunciar novidades para PUBG, atualização de State of Decay 2 e mais detalhes da DLC de Shadow of the Tomb Raider, chamada The Forge. Mas claro que a internet já está especulando o que mais a Microsoft vai anunciar no evento. Segundo rumores, o novo projeto da Ninja Theory, que agora faz parte do Microsoft Studios, vai ser apresentado no evento. Além disso, os boatos também falam de surpresas para o Xbox Game Pass, suporte para mouse e teclado no console, trailer de Battletoads, algo relacionado a Sunset Overdrive e muito mais. Claro que tudo isso é só rumor. Mas se a Microsoft trouxe de volta o evento, deve ter coisa boa para mostrar. E você, o que quer ver no evento? O EXO 2018 acontece nos dias 10 e 11 de novembro, começando no sábado, às 7 da noite. Lembrando que o Voxer vai estar lá para trazer todas as novidades. E falando de PUBG e Xbox, o jogo está de graça na loja do Xbox, mas por tempo limitado. A página não deixa claro quando a oferta vai acabar, então recomendo que você vá lá rapidinho e baixe o jogo. Bom, tomara que na hora que você esteja vendo isso, ele ainda esteja gratuito. Ao longo desse ano, surgiram vários rumores sobre um longa de animação do Mario. Eu mesmo lembro que já falei sobre isso aqui no Checkpoint. E agora está confirmadíssimo! O fundador da Illumination Entertainment, que é o Chris Medel Dundry, revelou para a revista Variety que o filme está em produção e vai ter ajuda do Shigeru Miyamoto. A Illumination é a produtora de Meu Malvado Favorito e do filme dos Minions, e o nome dela já aparecia nos rumores do filme do Mario. Segundo o Chris, o filme vai ser uma animação, e se tudo der certo, chega nos cinemas em 2022. E falando sobre retrocompatibilidade, agora mais dois jogos de 360 rodam no Xbox One. Tom Clancy's End War e Tom Clancy's Hawk. End War é um jogo de estratégia em tempo real, e Hawk é um jogo de avião. Se você já tem a versão digital, é só baixar em Meus Jogos e Apps, e se tem a versão física é mais fácil ainda, é só colocar o disco. A Nintendo anunciou os jogos de NES que os assinantes do Switch Online vão ganhar nos próximos meses. São três por mês. Em novembro, Metroid, Mighty Bomb Jack e Twin Bee. Em dezembro, Warriors Wood, Ninja Gaiden e Adventures of Lolo. Até o momento do fechamento dessa edição do Tchek, os jogos de novembro ainda não estavam disponíveis. Mas não deve demorar muito, né? Já estamos no dia 7. E entrou hoje aqui no canal um vídeo que o Francesco fez sobre a evolução da franquia FIFA, então se você quiser assistir, é só clicar no card que eu vou deixar o vídeo aqui pra vocês. E também não esqueça de clicar em gostei, caso tenham gostado, de se inscrever aqui no Voxel pra não perder nada sobre o mundo dos joguinhos. Eu sou a Kika e o Checkpoint está de volta amanhã. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho